Fazendo um arranjo monocromático no vaso de madeira. Geralmente eu gosto de fazer arranjos com bastante cores, bastante diversidades, mas esse a cliente pediu para que fosse de uma cor assim mais sóbria, porque ela vai colocar em um determinado lugar para enfeitar alguma coisa. Então, agora eu vou colocar esse. Essa, se deixar no sol, ela vai ficar vermelha, mas pelo jeito que ela me falou, ela não vai deixar totalmente no sol, porque essa geralmente fica vermelha. Os arranjos, geralmente eu coloco embaixo a camada de carvão, depois eu coloco a terra bem soltinha para cagar suculentas, e depois eu venho completando com as suculentas. Aí eu completo com terra, a terra vegetal. O arranjo não tem muita dificuldade, você vai dando pequenos apertões, nela e nas suculentas, né? Aí eu coloco umas equeverias, tá vendo? Porque aí, mesmo sendo para um centro de mesa, eu preferi colocar algumas maiores atrás e as equeverias na frente, porque eu sou acostumada a fazer os arranjos assim. Vamos ver como que vai ficar o resultado. Geralmente, eu gosto dos arranjos bem coloridos, bem diversificados, mas esse eu resolvi fazer assim. Eu resolvi não, né? A pedido da cliente, né? Porque geralmente, se fosse para aí o vaso, eu ia fazer ele bem coloridinho. Mas eu achei que ficou bem interessante, ficou bem bonitinho. Essa é uma opção para quem, às vezes, só tem um tipo de suculenta em casa, fazer, né? Que vai ficar bem bonitinho, bem interessante. E esse foi o resultado, tá vendo? Se deixar no sol, ela vai pegar um pouquinho de cor nas bordinhas, mas ela vai deixar na sombra, então vai ficar desse jeito por bastante tempo. Tchao.